Fala, Reinante! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e, nesse podcast de hoje, a gente está recebendo aqui o Rafael, que tem um canal no YouTube, ele trabalha muito com a questão de audiobook, vai explicar um pouquinho também do que é que ele faz lá. E eu quero te agradecer, Rafael, por essa presença aí, aceitar o convite e pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para te conhecer. Fala, pessoal! Beleza! Valeu, Paulo! Obrigado pelo convite! É uma honra estar aqui com você, é um reinante, né? Nós que estamos no movimento do 10 em 1 aí, a gente sabe o tanto que é um movimento de crescer, de desenvolver, de transbordar, de ajudar pessoas. E é isso aí que a gente está se desenvolvendo, levando cada dia mais o conhecimento e a ajuda das pessoas. Eu tenho 36 anos, moro em Minas Gerais. No momento, eu estou trabalhando com designer, marketing digital, mas a história é bem comprida, bem cheia de surpresas, bem cheia de mudanças. Eu estou em uma transição de carreira, mas estive por seis anos como gerente de produção em uma fábrica de sorvetes e eu decidi seguir meu caminho a desenvolver um trabalho mais voltado com o meu perfil. E eu sempre tive medo, né? Mas, graças ao Deus, a gente destravou muita coisa e desenvolveu muita coisa, muita. É um negócio que a gente fala que as pessoas não acreditam. e ontem eu encontrei com um amigo meu e disse que é isso, você é outra pessoa. O que você fez, cara? O que você fez? Eu quero saber. E conversamos horas por causa disso, mas é um negócio surreal, né? Caramba! Mas, meu caminho é assim, é um caminho hoje que eu levo, um caminho de transbordo. E o primeiro momento desse movimento que eu comecei no YouTube foi justamente transbordar um negócio que, para mim, era tão simples, mas eu via uma carência das pessoas em relação a esses audiobooks, porque tinha uma inteligência artificial um pouco inferior à Azuri, que é a que eu uso, e a gente via uma robotização muito grande. E eu ficava, gente, se eu conseguir entregar isso aqui que eu já faço, eu fazia para mim, ouvir. Vou botar no YouTube para o pessoal ter esse contato, ter esse transbordo, né? E o negócio foi surreal, tipo, de três meses para cá, o canal cresceu absurdo. Cresceu assustadoramente. Assustadoramente. E quando a gente faz um negócio sem focar no dinheiro, focando em ajudar as pessoas, é muito louco como que os negócios trabalham para o bem. Vem tudo para o bem. Eu fui conhecendo pessoas, eu fui aprendendo coisas. E hoje, olha, estou aqui em um podcast. É uma honra de estar com você. Cara, é muito legal. Tipo, o seu canal cresceu muito rápido. Eu estou acompanhando já tem algum tempo. Eu não sei se o YouTube tirou a inscrição, ou se eu não estava inscrito mesmo. Sei que toda vez aparece o audiobook para mim, e eu sempre acompanho. Na verdade, nas últimas semanas, eu estava dando um foco mais, porque eu também estou em fase de transição de carreira. Eu saí do meu trabalho para focar aqui no YouTube. Então, estava conseguindo acompanhar pouco, porque era muita tarefa, muita coisa para ir em prática, entregar, ainda fazer. Então, acabava desgastando muito. Então, nas últimas semanas, eu não estava olhando tanto, não. Mas o canal cresceu rápido demais. Aí, parabéns. Fazendo um conteúdo que, tipo, é um conteúdo de qualidade. A gente vê que o audiobook que você posta lá não é mais do mesmo. É um audiobook que tem toda uma edição, todo preparado por você mesmo, né? Sim, sim. Eu faço tudo. Ele tem um alcance muito bom, velho. Mas você já falou como foi a ideia inicial, que foi ajudar a gente, ajudar o pessoal que está fazendo. E isso é verdade, velho. Quando a gente tem esse intuito de ajudar aí, de simplesmente fazer sem intenção de ter algum tipo de retorno, a gente parece que cresce muito mais rápido. Porque a gente tira o foco do que não é importante e bota o foco no que é importante, que é ajudar as pessoas. Isso é muito massa. Isso, inclusive, é um dos padrões que eu estou percebendo do pessoal que faz, que cria um canal, consegue ter uma constância na postagem de vídeos e consegue crescer o canal muito rápido. O cara faz ali para ajudar, para se divertir, faz uma coisa que ele gosta. E isso daí faz o canal dele crescer muito mais rápido. Mas você falou que trabalha com digital, não é isso? Marketing digital? Sim, sim. Hoje eu estou trabalhando como marketing digital. O meu modo mais forte de trabalhar são criações de imagem. Eu gosto de criar uma imagem para uma empresa. Porque o pessoal, todo mundo faz o mais do mesmo. que você falou, eu gosto de pegar o que é a sua empresa, o sentimento da empresa, e transformar em uma logomar. Caramba! Então, eu descobri isso através de uma logo para uma igreja. E foi muito incrível, cara. E foi bem... Eu até roubei de lembrar como foi intenso. A namorada de um amigo meu me pediu para mim fazer uma logo. Se eu podia fazer uma logo. E a ideia da logo dela era continuar o trabalho que o pai dela iniciou, que era uma igreja, numa roça. E ele faleceu, infelizmente. E eles não conseguiram tirar isso do papel. Que a ideia dele era ovelhas, mãos, uma igreja e uma cachoeira. Falei, gente, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conectar? São coisas que não dá para você se conectar. Aí, eu falei assim, você tem alguma coisa pronta? O que já fizeram? Aí, eles fizeram assim, pegaram um fundo com a cachoeira, colocaram as ovelhas e um tanto de pessoas com as mãos levantadas. Mas não era uma logo, era uma imagem. Então, eu pensei, pensei, tentei fazer alguma coisa e não conseguia sair nada. Eu falei assim, vamos conversar um pouquinho. Como que era seu pai? Como que ele fazia? O que ele queria entregar? Falei, não, a cachoeira simboliza levando todas as coisas ruins embora, as águas lavando a vida das pessoas. As mãos são servos. Eu comecei a entender a empresa. Cara, eu criei uma logo que é uma mãozinha com a ovelha sentada e tipo uma casinha com a cruz em cima. Na hora que ela olhou, as lágrimas não paravam de sair. Chorando, 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 a mãe chorando. Ela falou, cara, você entregou o sentimento que meu pai queria. Eu queria que ele estivesse aqui para ver. Então, assim, essas coisas são intensas demais. E é através disso que eu foco o meu trabalho nisso. de entregar o sentimento da empresa. Porque, às vezes, o cara faz um alogo para mim, o cara faz um alogo, e ficou legal, beleza. Mas não é o sentimento que a pessoa tem naquela empresa, porque a empresa é uma história. É uma continuidade da vida da pessoa que ela está colocando para prestar serviços a outras pessoas. Então, às vezes, você passa mais tempo dentro da empresa do que na sua própria casa, com a sua própria família. Então, é a continuidade de você e a empresa. Então, eu tento entregar esse serviço de criar uma logomarca em 3D, um negócio bem trabalhado, uma identidade visual, bem, assim, o que a pessoa quer, o sentimento da pessoa naquilo ali. Então, esse é o meu serviço. Ele é diferenciado por isso. Eu entrego esse sentimento. Que massa, que massa. Essa parte de criação de logo é um trabalho muito bonito mesmo, que a pessoa tem que tirar... Ela não tem que tirar só a ideia da cabeça dela, né? Tem que tirar a ideia da cabeça do outro, passar para a cabeça dela, entender o que é que o outro quer, o que é que a empresa precisa e botar no papel. Isso é bem legal. Os clientes ainda falam assim, porque, às vezes, eu falo assim, não, a gente pode conversar, vamos fazer uma chamada, vamos fazer uma calma aqui, conversar. Eu quero entender. Não, mas é só fazer a logo. Não, eu quero entender, porque não é só fazer a logo, né? E é isso aí que a gente está criando aqui. Caramba, que massa, velho. Agora, como é que isso daí se conectou com a ideia do canal? Você pensa em levar isso para o canal, essa ideia assim do canal, ou você pensa em ficar lá só no audiobook mesmo? Então, o canal eu não sei como que vai ser o futuro, quando acabar o desenho. Porque, no início, eu ficava ansioso para chegar a mil inscritos, que entra monetização, entra monetização, entra várias coisas, você pode fazer live. Na hora que chegou a mil inscritos, eu fiz o pedido de monetização, foi negado. Porque, quando você cria um conteúdo que já existe, que tem um autor, como é o caso dos livros, você não é monetizado por isso. Então, é um conteúdo que a gente não é monetizado. Então, eu não tenho direito de monetização. E as pessoas acham que eu ganho dinheiro com isso. aí, eu comecei a ficar meio triste na época. Eu falei, não, a proposta não foi ganhar dinheiro. A proposta foi entregar o conteúdo para as pessoas. Vou continuar. E no próximo livro que eu postei, que foi da Amy Curt, eu tive 26 mil visualizações. Caramba. E foi um negócio assim, eu continuei fazendo, continuei fazendo e vou continuar fazendo. Todo mundo que me manda perguntas no YouTube, eu sempre gosto de responder. Estou com vocês até depois do fim. Enquanto nós estivermos nessa caminhada, eu vou estar postando conteúdo, vou estar postando audiobooks, vou estar transformando toda segunda-feira. Saiu o livro, eu vou correr atrás, vou converter. E é um trabalho muito cansativo, igual a gente conversou. A inteligência artificial, ela é muito boa, mas ela não entende muita coisa. Então, a gente precisa dar umas pausas. Eu tenho que editar assim, na mão mesmo e ir dando espaços, fazendo com que ela entenda que tem uma pausa ali para ela respirar. Senão, ela vai atropelando tudo. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Essa parte dele. É. Mas, então, por enquanto, vai continuar sendo audiobooks, Vamos mandar só de audiobooks, vamos mandar só audiobooks lá. Eu comecei a colocar algumas coisas de finanças também, porque eu estudo finanças desde 2017 e no meu canal do YouTube eu fazia muito conteúdo gratuito também sobre finanças, que era o que eu queria que as pessoas aprendessem, o que eu buscava antes e não tinha no mercado, de graça, porque para ensinar cobrando tem muita gente, eu queria ensinar de graça. Mas, aí veio audiobooks, eu fui, misturei um pouquinho, mas eu já retirei os conteúdos que tinha de finanças e vou deixar agora só os audiolivros mesmo. Legal, eu tive esse problema com monetização também, inclusive no podcast que saiu da semana passada que eu gravei com o Breno, o Breno Lima, eu conversei com ele, ele tem 13 mil inscritos, no momento que a gente gravou ele estava com 13 mil e aí ele criou um novo canal, que falava sobre cinema e coisas relacionadas a isso, basicamente sobre novidades de cinema e ele teve o mesmo problema com monetização, porque ele deu uma acelerada para poder ativar a monetização, postou alguns vídeos lá que tinham algumas músicas de YouTube e barrou. Eu tive esse problema porque postei também audiobooks, comecei a editar para poder dar uma acelerada para chegar nas 4 mil horas que é o desejo de todo mundo que começa no YouTube ativar a monetização para ver, começar a ganhar dinheiro, ficar motivado, dar aquele gás. Então, eu comecei a postar. Eu já estava com mil inscritos e então só precisava das horas. E eu tive o mesmo problema quando eu fiz o pedido de monetização. E aí, eu não fiquei desanimado, eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer? Porque a princípio, eu não sabia se era só a questão do audiobook ou se eram as tarefas que estava dando. Porque era vida todo dia aqui no canal. E aí, o pessoal acompanhava e o YouTube disse que era conteúdo repetitivo e reutilizado. E estava produzindo conteúdo em massa, como se eu estivesse produzindo uma quantidade excessiva de conteúdo pelo fato do canal ser novo. Eu fiquei em dúvida, fiquei alguns dias aí, uma semana, pensando em como é que eu ia trazer um conteúdo diferente. Foi aí que me veio a ideia. Eu falei, vou parar de postar audiobook, vou pegar todas as tarefas do 10 em 1, resumir em um dia só, que antes eram todos os dias que saiam, vou resumir tudo em um dia só. Deu muito trabalho fazer isso, está dando muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, porém, é um conteúdo personalizado, é um conteúdo que eu faço ali, que tem toda a minha imagem, que eu edito tudo, eu preparo o texto, então não tem risco de ser deles imaginarem que é um conteúdo reutilizado. E os audiobooks eu vou ter que excluir. para o canal ativar a monetização, eu preciso excluir tudo para poder liberar. Só que aí que está fazer isso, todo esse processo, me ativou outra coisa, a necessidade de trazer o conteúdo das tarefas de uma forma diferente, que eu, na minha visão, melhorou muito a qualidade dos conteúdos, e aí eu comecei também a incluir a minha mensagem, que era isso que acho que seria interessante para você. Eu ensino o pessoal a começar a mexer com o YouTube e começar a transbordar, porque eu tinha muita dificuldade de aparecer na frente das câmeras, de falar, de botar para fora aquilo que estava no meu coração, e aí eu falei, não, eu vou ensinar o pessoal a fazer isso daqui, porque é algo que eu tinha dificuldade. Então, quando eu comecei a ensinar isso, eu falei, agora é o momento perfeito, porque eu vou parar de ficar postando tarefa todo dia e vou me dedicar a ensinar o pessoal a fazer isso daqui, mexer com o YouTube, transbordar, começar, e eu comecei e está dando muito certo. Então, talvez seja uma alternativa para você aí, não deixar de postar audiobook, mas postar pelo menos um vídeo por semana com a sua mensagem, porque vai dar menos visualização, tende a dar menos visualização, você está saindo de uma coisa... Ah, com certeza. É, as tarefas aqui estavam pegando uma quantidade de visualização absurda, quando eu comecei a postar as vidas relacionadas ao YouTube, a visualização caiu muito, só que aí que está, tipo, eu precisei recomeçar, não tem problema nenhum, vou começar nessa fase, reconquistar o público, mas a gente cria uma estratégia diferente para botar aquilo de fato que está no coração, porque vai chegar um momento que a gente vai cansar de postar tarefa do 10 em 1, seja no final do ano, daqui a dois, três anos, seja lá que for, se a gente for repetir o curso, continuar, vai chegar um momento que eu vou falar, não, está bom aqui, eu não quero mais continuar fazendo isso, mas aí eu preciso ter um público que se prepara para que isso aconteça, que eu preparo o público para esse momento da transição eles continuarem comigo, e aí é uma outra coisa que eu fiz, nesses vídeos que eu estou postando das tarefas resumidas, eu estou falando com o pessoal o seguinte, eu estou começando a ensinar YouTube, vai lá no canal ver o vídeo, então, tipo assim, o pessoal, o cara chega lá para aprender, para fazer uma tarefa ele descobre que ele pode aprender a transbordar ali, entra lá, já começa a gostar do conteúdo, já começa a ficar comigo também, sacou? Show de bola, e é muito legal essa caminhada, porque é um desenvolvimento tão grande, né, cara, esse mundo digital, eu, eu que o diga, eu estava cansado, assim, da minha vida, do jeito que estava antes de eu entrar no 10 em 1, eu era um cara, assim, que eu descobri uma coisa, eu queria só para mim, hoje eu tenho a necessidade de entregar, de ensinar, assim, é absurdo, eu aprendo uma coisa, eu quero ensinar alguém para alguém conseguir também melhorar naquilo, desenvolver naquilo, aí as pessoas falam assim, não, como que eu posso te agradecer? Eu ensino outra pessoa, ensino outra pessoa, passa para frente, boca fechada mata, e mata mesmo, cara, são coisas assim, a gente, nesse momento, eu acho que você está passando pelo mesmo momento que eu, assim, na carreira profissional, a gente é bom em várias coisas e a gente quer focar em algo para que aquilo se torne um lifestyle, a gente quer trabalhar com aquilo e entregar aquilo e que você tenha um retorno, então, você é bom em várias coisas, eu sou bom em várias coisas, e a gente vai tentando se encaixar. No momento que eu estava tentando entregar finanças e pensando em lançar algum curso, alguma coisa, chegou uma moça e falava assim, eu coloquei uma caixinha de perguntas, ela colocou assim, graças às suas dicas, sou mãe solteira, porém saí das dívidas. Então, assim, uma mãe solteira que saiu das dívidas graças às dicas que eu dei de como juntar dinheiro, guardar 10 cento, coisa simples, coisa básica que o brasileiro não tem costume. Aí eu ficava pensando, será que eu vou levar para esse lado? Aí depois veio a questão da logo, que eu sempre gostei de fazer, esse tempo que eu trabalhei na fábrica de sorvetes, eu fazia toda a parte gráfica lá, eu sempre gostei de mexer com coreograal, Photoshop, e eu fazia cartazes, aquelas embalagens, e isso foi me desenvolvendo no decorrer dos anos. Então, todo esse conteúdo que a gente vem trazendo, essa bagagem que a gente vem trazendo, chega um certo momento que é difícil a gente filtrar, encaixar, onde a gente vai monetizar esse, o que vai ser melhor para mim e o que segue meus princípios e que eu vou fazer um negócio legal e vai trazer valor para a minha vida e para a vida das pessoas. porque é muito fácil você virar e falar assim, vou te prometer uma estratégia milionária aqui na Bolsa de Valores e começar a colocar no tráfego pago no Facebook, várias pessoas vão vir, você vai vender aquilo ali, vai entrar um dinheiro, esse dinheiro não serve para mim, dinheiro assim, eu não quero dinheiro assim. Então, e existem muitas pessoas que fazem isso e são bem-sucedidas, você vê muita gente aí, os reis das promessas, que são bem-sucedidos, mas a gente que tem princípios quer entregar valor, conteúdo para poder ganhar o dinheiro com aquilo. Então, é muito difícil essa escolha, sabe? E eu estou nessa fase de entender ainda bem se eu vou levar para esse lado, se eu vou pelo lado do tráfego pago também, que eu entendo. O que eu vou fazer? O e-commerce, tem várias coisas que a gente pode fazer, o YouTube, que foi uma caminhada que você também, como você disse, você foi se desenvolvendo, aprendendo, como que faz a monetização, o que que não pode, o que que pode, como eu subi um vídeo, uma legenda atrativa. Então, essa transição é muito complicada, às vezes, na vida da gente. E é só conhecimento, conexão com pessoas que vai destravando isso. e é muito legal ir conectando, igual você me chamou, eu, eu, cara, eu gosto mais de conectar, principalmente com 10 em 1. Você já está numa frequência alta ali, a pessoa está na mesma frequência, com aquela vibe de transbordar, de explosão, de conhecimento, e isso é bom demais, cara. Muito bom. É muito bom, velho. Muito bom. Tipo assim, eu acredito, que essa questão do começo da mensagem de definição é um pouco mais delicada. Eu, eu confesso, comecei a postar uns vídeos ali aleatórios no meu canal, quando eu comecei essa onda de transbordo mesmo, botar aquilo para fora, eu ficava pensando, como é que eu vou ganhar, monetizar com isso? Porque assim, a gente tem que começar a parada fazendo o que ama, mas tem que pensar em ganhar dinheiro. É outro trabalho que a gente, é a vida que a gente quer ter, velho. Então, tipo assim, é trabalhar com internet, não tem problema nenhum. Tem gente que acha, eu quero trabalhar com internet, não me importo com dinheiro não, eu só quero ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é bom, mas você ganhar ajudando as pessoas é melhor ainda, não tem nada de errado com isso. Então, é importante, é importante ter esse pensamento de, pô, como é que eu posso ganhar dinheiro, mas uma coisa que eu saquei, é muito bom você ter a estratégia de como ganhar dinheiro, pensar em como ganhar dinheiro, mas alinhando primeiro a mensagem. Quando eu pensei, pô, qual era a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade era ensinar as pessoas e meu maior desejo era ter um canal no YouTube desde 18 anos, eu tenho 30. Então, tipo assim, caramba, eu juntei meus dois maiores desejos e dificuldades e eu falei, cara, eu consigo falar isso daqui muito naturalmente. eu converso com todo mundo assim hoje que a gente convida aqui para o podcast, eu converso muito, a gente para de gravar porque chega um momento que tipo, para não ficar tão extenso mesmo, mas a vontade é ficar conversando aí por horas, trocando ideia por horas, porque de fato é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Quando eu sento para gravar um vídeo é uma parada que eu tenho prazer em fazer, apesar de ter muito trabalho, apesar de em alguns momentos ser muito desafiador, de ter o problema ou a dificuldade da edição que exige uma dedicação, a dificuldade da gravação que às vezes a gente está falando, trava e aí tem que recomeçar, mas assim, eu alinhei primeiro isso e eu tenho alguns passos à frente, eu estou na minha cabeça algumas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, estou crescendo agora em autoridade no YouTube, eu estou só martelando isso e eu vou crescer muito com isso daí e depois aí eu quero trabalhar questão de livro, questão de palestra pra ir dando pequenos passos até o objetivo final que eu tenho. Então, tipo assim, algumas pessoas já me propuseram fazer outro tipo de conteúdo, eu falei, não, eu quero crescer aqui, é a questão do que a gente aprende lá com o Pablo, do empilhamento de resultados e de você pegar uma parada e dominar. Então, eu tive como exemplo isso, ele começou a andar de carro, a participar de corrida e aí eu percebi, ele dominou aquilo de uma forma que, tipo assim, ele estava competindo muito, aí depois, agora está com a fase de avião. Então, tipo assim, ele pega uma parada, fica bom naquilo e parte pra outra. Isso vai dando, isso é o que causa um resultado muito grande. Porque quando a pessoa vê, pô, esse cara entende de tudo, mas é porque ele pega uma parada, aprende tudo que ele tem que aprender daquilo e parte pra próxima. Então, eu estou nessa fase daí, nesse pensamento. eu vou pegar, dominar isso daqui tudo e partir pro próximo. E, eu te encorajo de verdade a começar a falar a respeito daquilo que você quer. Seu conteúdo está muito legal lá, os vídeos estão pegando a visualização boa. Então, tipo assim, você começar a postar outro conteúdo daquilo que você tem vontade de falar, vai te fazer crescer muito, muito também. No começo, não vai pegar a mesma quantidade de visualização que é normal, mas quando um vídeo desse daí estourar e o pessoal começar a descobrir, vão entrar em seu canal e ver que você fala muito a respeito daquele outro assunto também. Isso é muito bom, porque as pessoas conseguem ver que você também não tem conhecimento amplo em outras áreas, igual você disse aí. Eu sou um cara que eu já caminhei muito na vida, com muitas coisas. Eu sou formado em eletrônica, cara. Então, assim, de eletrônica, eu passei para gerente de parte de alimentos na indústria, agora estou mexendo com design de artes, marketing digital. Então, assim, eu tenho conhecimento em várias áreas e a gente fica... Como que a gente pode agregar? O que é que eu posso juntar para fazer isso? E uma coisa que eu percebi foi que todos esses passos, todos esses conhecimentos que eu já adquiri no decorrer dos anos, eles são válidos para tudo que você vai fazer na sua caminhada. E é incrível como Deus vai colocando as coisas da maneira que você vai usar aquilo ali. Quando eu saí da eletrônica e entrei na parte da indústria de alimentos, existia uma defasagem muito grande na parte de manutenção dos equipamentos. E eu tinha conhecimento de eletrônica. Então, eu fazia toda a manutenção lá. dos equipamentos eletrônicos. E eu fico pensando, gente, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu consegui juntar. E hoje, eu estou pensando nisso. O que é que eu posso juntar dessa caminhada? O que é que eu posso trazer? O que é que eu posso ajudar as pessoas e me monetizar? Fazer com que eu cresça? E não é errado a gente querer ganhar dinheiro. Não é errado. A gente precisa, sim, isso é transbordo, dar uma vida melhor para a nossa... eu tenho filho, ou eu tenho uma filha, eu tenho família, eu sou casado, então eu quero dar uma vida melhor para elas, eu quero viver coisas boas, eu quero conhecer lugares, e para isso a gente precisa do dinheiro. E às vezes as pessoas falam assim, ah, você é financista demais, você quer dinheiro, não sei o quê, você tem que ajudar as pessoas, mas não é só ajudar, é ajudar e ganhar também. Ganhar também. Fazendo aquela parada que você gosta, né? tem tanta gente que ganha dinheiro errado, por que a gente não pode ganhar da forma certa? É o caminho. É, mas eu vou andando cada passo com os micro-resultados, isso é muito incrível, cara, você levantar e... Qual foi o meu micro-resultado de ontem? O micro-resultado foi esse. Todo dia eu gosto de fazer e fazer um boot também, que é bem interessante, aquilo ali te dá uma direção. Mas essa questão do canal, eu vou pensar muito a sério nisso, uma dica ótima, agradeço, e quem sabe a gente não vai desenvolvendo no decorrer dos próximos meses aí um conteúdo mais parrudo para poder estar entregando para o YouTube um outro conteúdo, a não ser só audiobooks, né? É, tipo assim, se você se dedica muito para fazer os audiobooks, você tem aquela coisa da edição, sabe editar, sabe produzir um conteúdo legal, o outro conteúdo que você vai produzir vai ser muito bom também, sabe? Então, tipo assim, sempre a gente domina alguma coisa, a gente sempre tem que buscar qual é o maior interesse do público. Claro, você teve a oportunidade de crescer com o audiobook, vai focar nisso daí para extrair o máximo que você pode, mas aí vai testando as outras ideias, outras coisas, porque, tipo, isso leva a gente a crescer, isso leva a gente a crescer. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar não foram tão bons, não. Hoje eu já consigo gravar umas vídeos assim falando sobre o YouTube que eu falo, caramba, o conteúdo não está perfeito, mas está melhor. E a parada é essa, e a gente comemora isso daí. Eu falo, pô, não está perfeito, mas eu sei que está melhor do que o que estava antes. Eu sei que eu estou falando... Mas feito é sempre melhor que perfeito. É isso, e aí, tipo, é sempre um passo depois do outro. E aí, pô, você começa a pegar a visão disso. Eu estou conseguindo melhorar a qualidade daquilo que eu estou fazendo, e isso daqui é um avanço. E aí é só botar mais pressão, o tempo todo botar mais pressão. Então, eu gosto muito disso, é uma dica para o pessoal também aí, eu sempre deixo isso daqui, mas por algum motivo alguma pessoa não acompanha, acompanha um podcast e não acompanha outro, então são coisas que eu preciso sempre relembrar. Você precisa fazer o primeiro. Quando você faz o primeiro, daquilo que você gosta, você olha, não ficou bom, mas eu gostei de fazer. Vamos lá, no segundo, já tem uma coisa que você olha assim, isso daqui eu fiz de errado no anterior, eu não vou fazer de errado nesse, eu vou fazer diferente. Aí você já começa, opa, já melhorei um pouco, porque eu já aprendi uma coisa de nova aqui, do que não fazer. E aí muda, no terceiro, no quarto, no quinto, quando você vai vendo, quando você soma tudo assim, que você chega um dia, pega um vídeo, meu vídeo, tá bom. Mas você começa a perceber mesmo a qualidade daquilo que você tá fazendo quando alguém te fala, caramba, tá muito bom. E você olha, que você vai comparar um com o outro, e fala, caramba, eu cresci bastante. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei, que é reagindo ao meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo em 2019, quando eu comecei mais um dos canais que eu já tive, era horrível. e eu, tipo, fiquei com vergonha depois de um tempo que acabei ocultando ele, mas não excluí, não. Tá lá, oculto, ninguém pode assistir. Aí eu resolvi reagir pra incentivar o pessoal. E o que acontece? Eu hoje recebo algumas mensagens, pô, você fala muito bem, você consegue dominar aquilo que você tá falando, o conteúdo é legal, mas não é assim. É um treino mesmo, que você tem que fazer sempre. E quanto mais você treina, melhor fica. Sim. A constância, principalmente, de você estar fazendo sempre. Uma coisa que me desenvolveu muito a conversar foi o QGR. O QGR fez um boom na minha vida que foi... Eu era um cara muito travado. Eu era muito travado de falar em público, falar com as pessoas. Sempre fui muito travado, sempre fui mais aquele cara quietão, caladão, ali no canto. E o QGR abriu muitas coisas também, abriu muitas conexões. O network também é muito interessante, melhora demais. Então, essa questão da gente fazer e mostrar daquele jeito que tá mesmo, é o início mesmo. É isso, é começar agora. Pra quem tá começando no YouTube, ah, não vou começar não, ou então posto um vídeo e dá duas, três visualizações só. Ah, não vou mexer com isso mais não. Cara, tem que ter constância, constância, constância. Eu vi, eu acho que foi um YouTuber que ele chama Rezende. Eles fizeram uma peça nele, pegaram uma peça nele, falou que perdeu o vídeo, o editor dele falou, perdemos o vídeo. Ele ficou louco, ele falou assim, sobe qualquer coisa, cara. Desde quando eu comecei, eu não passei um dia sem postar, e hoje não vai ser. Faça qualquer coisa, grava qualquer coisa, faça do jeito que for, mas tem que subir vídeo hoje, porque ele faz todo dia, constante, constante, constante. e é um dos maiores YouTubers do Brasil, né? É, e Rezende tem um canal muito grande. Ele começou totalmente diferente de hoje, ele começou jogando, começou com o Minecraft, o canal dele. Então, tipo assim, ele mudou completamente, foi para aquilo que ele estava tendo vontade, testando ideia nova, quando ele começou a testar ali, né, que é uma fase de transição entre um conteúdo e outro, não fica muito bom, está testando, nem todo mundo gosta, o pessoal que segue, que segue seu canal de audiobook, ele está querendo aquele conteúdo, quando você começa a publicar outro conteúdo, às vezes tem um pouco de rejeição. Tipo assim, é normal, você vai ter que conquistar um novo público, mas só que assim, você já tem uma autoridade ali, que é o número de visualizações, que é o número de inscritos, que isso conta muito. Então, quando você começa a postar um outro conteúdo, a pessoa já vê que não é do zero, ela já olha, poxa, esse cara daqui tem uma quantidade boa de inscritos, deixa eu dar uma moralzinha aqui para ele, ver o que é que ele está falando, ver se faz sentido. E a gente aproveita disso também. Então, quando a gente vai, começa a postar e mostra a autoridade naquilo, a pessoa já vai dando uma credibilidade maior para a gente. Mas para isso tudo tem que começar mesmo, não tem muito jeito não. Não tem. Tem que começar, tem que botar a mão na massa mesmo. Eu gosto de usar uma estratégia que eu aprendi até com o Ender Carvalho, é o hiperfoque. Quando você começar uma coisa, você desliga aquelas coisas fúteis que você, não fúteis, mas coisas que te distraem, tiram a atenção e foca naquilo. Duas semanas, três semanas, focando, focando, focando. Você cria uma robustez ali e faz com que aquilo ali fique mais fácil para você. Então, sempre quando eu vou começar alguma coisa, eu gosto de focar, igual quando eu comecei o audiolivro, os primeiros também, você vê que até a capa é diferente, eram as pausas, a qualidade do áudio, apesar de ser uma voz boa, você via que a leitura não estava certinha, estava atropelando muito o ponto final, o parágrafo, e eu fui adaptando aquilo ali. E você tem que fazer mesmo, pegar para fazer e testar, e testando, eu fiquei noites adentro, testando como que ela vai respeitar um ponto final. E não era só dar espaço, você precisava de fazer, hoje eu uso uma aspas, com três pontinhos, tem um tanto de sacadinha para ela respeitar, porque ela vai direto, ela não respeita parágrafo, não respeita título, vai embora cortando tudo direto. Então, aquilo ali foi um crescimento ótimo para mim, através disso, eu consegui fazer um comercial para um amigo meu e ficou muito bacana com a voz dela, um videozinho com a introdução, ficou muito legal e assim, através do conhecimento que eu adquiri, criando audiobooks. Então, já fiz um videozinho também para ele e é conhecimento que a gente vai adquirindo. Com o passar dos tempos, cara, isso só agrega valor, isso só faz a gente crescer. É, bem legal. Cara, me diz uma coisa, se você tivesse que começar do zero o seu canal hoje, o que você faria? Digamos assim, cara, eu acho... Contando do zero mesmo, sendo que com o conhecimento que você já tem. Mas para fazer o mesmo conteúdo? Pode ser, não, vamos dificultar, vamos dificultar, porque senão o pessoal vai falar, ah, ele ia fazer uma coisa que ele já está fazendo. Se você tivesse que começar do zero um outro conteúdo do seu canal, o que você faria? A primeira coisa eu ia buscar, igual antes, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a ideia principal é ir nos, pegar o nicho, o que você vai postar? Vamos supor que a gente vai postar sobre carros, carros esportivos. Tem uma ferramenta do Google Trends que ele te mostra o que as pessoas estão mais buscando relacionado a carros. é carro de luxo? É carro esportivo? É peças de carro? São acessórios? Então aquilo ali, qual que é a busca maior no Google hoje? Ele vai te mostrar. Primeira coisa, vamos pegar isso aí que o povo está mais buscando, para você já ter um conteúdo que organicamente já é entregado. Depois, vamos para um canal. Qual que é o maior canal de carro? Sobre o que eles estão falando? Quais tags eles estão usando? Qual que é o título que vende o vídeo? O que é que eles entregam? Estão usando letra maiúscula ou não? Esse tipo de detalhe que eu vou absorvendo. Eu sempre tenho feito isso. E o que eu mais olho, mesmo que seja não tão valoroso, mas é o conteúdo que está escrito ali na descrição. Porque aquilo ali associa a ferramenta de busca. Então, se você está procurando um livro sobre, por exemplo, vamos falar sobre o mindset. Aí a pessoa vai lá digitar mindset e vai aparecer o audiobook. Mas, às vezes, a pessoa está procurando assim lá, como mudar minha mentalidade a respeito da pessoa que sou hoje. E na descrição, vem falando sobre isso, ela associa aquela busca à descrição e te entrega esse conteúdo também. Você pode ver que, às vezes, você digita alguma coisa no buscar e aparece um vídeo que não tem nada a ver, porque a ferramenta busca também o que está na descrição. Então, isso também te dá alcance e te faz chegar a mais pessoas. Então, você tem que ter, além de ser uma aparência boa, chamativa, a capa do vídeo tem que ser o negócio que vai te entregar. A pessoa vai bater o olho e, opa, é isso aqui que eu quero. Eu comecei a fazer um negócio muito papagaiado, depois eu tirei. Por quê? Eu preciso de ter a capa do livro da semana. Qual que é o livro da semana? É isso. Coloca a capa bem chamativa, a lateralzinha do livro, eu faço a edição toda ali. bem grande, falando que é 10 em 1. Então, a pessoa... Opa, eu sou 10 em 1. Às vezes, o cara nem estava lembrando da tarefa, está passando no YouTube, é recomendado ali, porque é um 10 em 1. Às vezes, buscou alguma coisa de 10 em 1 e vê o vídeo, vê a capa. Opa, é esse aqui. Deixa eu entrar. Aí vê, ouve o áudio, que é um áudio bom, uma qualidade boa. Eu tento deixar o áudio na qualidade máxima possível e com a síntese de voz muito bem feita. Aí, junta todo esse conjunto, é atrativo. Então, no nicho de carros, por exemplo, eu buscaria lá qual carro que as pessoas estão mais buscando no Google. Aí, no Google Trends, olha lá, Porsche, Porsche 911. Pega uma Porsche bonita, 911, tipo amarelona, põe o fundo preto para a Porsche ficar bem chamativa. A Porsche ali, escancarada, a Porsche lona lá, na descrição, faz uma descrição bonita. Descreve sobre todas as Porsche, talvez sobre a história da Porsche, algo assim que vai fazer com que várias ramificações te levem até aquele vídeo, te entregue aquilo ali. Então, se eu fosse começar, seria esse caminho que eu iria seguir, de fazer uma coisa chamativa, de procurar o que as pessoas estão procurando naquele momento, se ficasse aberto a qualquer conteúdo. Se fosse um conteúdo nichado, eu ia pegar o nicho, correr atrás, o que eles estão procurando sobre aquele assunto, ir nos maiores canais, as referências que eles estão fazendo nisso e trazer para cá. Olha que massa, gente. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito disso daí, que é como o passo a passo que a gente faria, que eu faria, no caso, para criar um vídeo. Então, te fala exatamente isso daí. Você vê que é uma coisa que é padrão. Vai começar do zero. Resumindo aqui, pesquisa o nicho, entende quais são as maiores dúvidas da pessoa que está querendo aquele nicho, que é o que você falou. Vamos lá, pesquisar referências. Canais grandes relacionados àquele nicho, ver quais são os vídeos que mais dão bom, que eles postam. Criar um título chamativo, criar uma capa chamativa para atrair para dentro do conteúdo e dentro do conteúdo entregar um conteúdo bom. Não adianta. O cara vai lá, faz uma capa boa, põe um título bom, arruma o pacote do presente todo, deixa lá tudo bonitinho. Quando o cara abre o presente, é uma coisa ruim. Então, tem que abrir, tem que ser exatamente aquilo que ele espera e um pouco mais. Sempre entregar um pouco mais. É tipo assim, falar, caramba, eu vim buscar isso daqui, trazendo para a realidade dos seus audiobooks. Eu vim buscar só o audiobook. A gente sabe que geralmente está com a voz mais robotizada. Senão, a gente não ia conseguir produzir a quantidade assim com voz mesmo, que ia dar muito trabalho. E aí, já sabe que é uma voz robotizada. Entra lá no seu vídeo, mas vê com pausas, vê com momentos ali de intervalo, vê com a qualidade de áudio boa. Pô, não tem como. O cara quer acompanhar e o resultado é esse que está dando aí. Bem legal. Isso é muito bom, cara. E essas observações que você fez, não vale só para o YouTube, são todas as redes sociais. E outra coisa também que eu vi que o YouTube não gosta, é você pegar, por exemplo, um vídeo do maior YouTuber que está em um nicho separado, você pegar o vídeo e copiar o vídeo igualzinho, mas fazer você. Mas copiar tudo que o cara fez. Você não tem engajamento nenhum. É incrível. No início, eu copiei. Eu acho que foi... Seja diferente. Alguma coisa, sim. Eu acho que foi esse. Seja uma pessoa diferente. Eu peguei e copiei a capa igual o que tinha mais visualizações e pus no meu. Não teve nada. Foi tipo assim. Meus vídeos têm... Hoje está tendo entre 2 mil e 3 mil visualizações. Os que mais tiveram foram 20, 25 mil. E esse deu tipo 200 visualizações. Foi o que menos deu. Porque foi copiado. Parece que o YouTube faz assim, já tinha um com essa capa antes aqui. Por que esse aqui está aparecendo de novo? Não vou entregar. Vou entregar o cara lá que fez primeiro. O cara que é o original lá. Então, essa parada também de plágio te atrapalha. Tem que ficar de olho. Tem que tomar cuidado. É porque até a pessoa entra. Porque, tipo assim, o algoritmo entrega, entrega. Mas quem vai clicar é a pessoa. Ela vê o vídeo lá original do cara com aquela identidade e vê o seu. Que o seu canal não é um canal tão grande. Tem menos visualização. Eu, particularmente, vou assim. Não, vou direto do cara. Tem alguns canais que, por exemplo, na leitura da Bíblia, eu uso a narração de Cid Moreira. Eu sei que o canal é Bíblia Narrada. E aí tem gente que copia o conteúdo do cara e posta no canal próprio. Eu olho lá e falo não vou clicar que eu não vou dar visualização para esse cara daqui. Então, clico lá no canal original. Mas quando você cria um conteúdo com sua identidade, com sua cara, a pessoa cria uma conexão direta com você. Ela fala, caramba, eu gosto desse cara daqui porque eu sei a forma como ele fala, eu sei a forma como ele se comunica. Acaba criando uma conexão com o seu jeito, do jeito que você é mesmo. Tem gente que é mais doidinha aí, que fala um pouco agitada. Vai ter gente que vai gostar desse jeito, vai se acabar de rir, vai... Mas vai conectar com você. Vai ter gente que vai olhar e não vai gostar. E é normal, vai. Tem gente que vai olhar para você e não vai gostar, vai olhar para mim e não vai gostar, como todo mundo. Mas o importante é ter seu jeito ali, ter sua cara mesmo no conteúdo, em tudo que você fizer. Sim. As pessoas também precisam tirar essa necessidade de aprovação, porque se você tiver necessidade de aprovação, você nunca vai conseguir caminhar. Eu sei que tem gente que não gosta do conteúdo que eu posto. Ok. Mas tem muita gente que gosta, então eu estou fazendo para quem gosta. e vai ter gente que se identifica mais com o seu canal do que com o meu. E é normal isso acontecer, tem gente que vai gostar de mim, de você e não vai gostar do pulando. E é normal. E as pessoas têm essa necessidade de aprovação. E quando você... Não sei se já aconteceu com você, Rita, aconteceu. Lá o cara reclamando lá no meu canal de um vídeo porque eu gosto de tirar os endereços de www.nc.nc.nc.nc.nc. Eu gosto de tirar porque a inteligência ela embola muito. Número junto também com letras ela embola bastante. Tem vezes que ela fala, tem vezes que ela fala primeiro, em vez de falar um. Tem vezes que ela fala capítulo na hora que ela vê o número um. Então eu gosto de tirar. O cara, o livro fala de um endereço, mas não tem endereço. Que conteúdo que é isso? Então quando você vê que você já está sendo atacado por Rita e você passa aquilo de boa, ok, é que sua necessidade de aprovação já foi boa. Agora é. Como se diz. Gustavo, o cara, só para mandar assim, você podia disponibilizar o endereço? Eu ia disponibilizar na hora, abri o audiolivro, tem todos aqui salvos, ia abrir, mandar para ele, é esse aqui. Mas as pessoas gostam de atacar. De atacar. Na verdade é que gosta de atacar porque não está fazendo. Aí você vai ver o canal do cara. Não está fazendo. Qual o vídeo que tem? Não tem. Não tem. Não tem vídeo. Está lá só para te atacar. Agora essa questão de cópia que você falou, de identidade, eu não sei se você já reparou, no meio dos vídeos, eu falo, esse audiobook foi criado pelo canal Rafael Fernandes. Eu tive várias cópias assim, no início, principalmente por causa da voz, eu acho que a voz foi atrativa e o conteúdo era o mesmo. Então, o cara copiando, inclusive a introdução. Falei, cara, copiou até a introdução, não, vou ter que dar um jeito. O que eu vou fazer? Aí eu fui e comecei a colocar no meio também. Foi o mesmo dificultado, Não, se ele desse os créditos para mim, ok, só dar os créditos. Podia falar, gente, eu copiei do canal Rafael Fernandes, colocou como se fosse ele que tivesse feito. Foi bem no inicinho. Mas foi ok. Mas, te falar uma coisa, a gente que está criando, eu já passei por uma situação assim, já vi uns dois, três canais aí que estão produzindo a mesma coisa que eu, só que não conseguem produzir e aí copia de outros canais e cola. Já vi canal que copiou a ideia de tarefas que eu posto lá, tem um short que eu posto toda segunda-feira. Tarefas da semana 10 em 1, jejum, tal tarefa, livro. E aí eu faço, e eu já vi gente que copiou. E toda vez que alguém copia um conteúdo meu, eu fico pior no conteúdo. Eu falo, então, vou pegar o que você está copiando, que ele está, tipo, tentando igualar, aí deixa um pouco pior. Aí se o cara tentar, eu venho e deixo pior, porque o cara não vai conseguir acompanhar, porque a ideia está saindo da minha cabeça. Se ele pegar e fizer a parada do jeito dele, vai dar certo. Mas como ele está copiando, ele vai sempre estar abaixo. Então, por exemplo, eu comecei, eu comecei a fazer as tarefas todas de um vídeo ou só, como se fosse um aulão. Pego ali, tem módulo 1, tarefa 1, tarefa 2, vamos lá, passo slide, tudo certinho, faço a edição, boto minha pressão ali no vídeo, o cara olha e fala, vou fazer não, porque eu já sei que está muito à frente. Eu já pego a edição, porque eu tenho uma manha de edição já, já aprendi um pouco de editar, e aí deixo o pior, porque o cara vem e fala, quero fazer isso não, vai mexer com isso não, bora só copiar mesmo. Então, deixa o conteúdo pior, no seu caso, é o que você está fazendo. Pegou o seu conteúdo, deixou pior, porque o cara, para ele copiar, ele vai ter que, pelo menos, ouvir o áudio todo, abrir o editor, cortar aquela parte que você falou que dá trabalho, que não é uma parte tão longa, então ele tem que achar o segundo exato, cortar, para poder fazer. E além de você estar trabalhando, eu não sei se você já chegou a editar vídeos tão longos como sete horas, dez horas, é muito demorado para renderizar, então a renderização é muito demorada, para o cara tirar só aquele pedacinho que eu faço, e é aleatório, e eu nunca repito onde estou colocando, é aleatório, tem uma surpresinha no meio, você pode até copiar, mas você vai falar que foi feito por mim, vai, procura lá. Então, eu faço isso, isso também vai dificultar, se o cara quiser, ele pode até copiar, ele vai ter que ouvir o audiobook todo, porque é uma tarefa para a semana, eu gosto principalmente de ir ouvindo durante a semana, o último lá, você ouviu, você colocou assim, terminei, eu não tinha nem terminado ainda, às vezes as pessoas acham que eu já ouvi, eu nem ouvi ainda, eu faço, eu vou ouvindo junto com o pessoal, então eu estava transmitindo isso e através do seu comentário lá, antes do seu comentário, eu tinha colocado o tempo que eu tinha colocado, vai ter uma dica para o pessoal que eu aprendi tem pouco tempo, se você colocar o minuto, segundo exato, no comentário, depois se você clicar, ele volta para onde estava, eu descobri, foi esses dias, foi debaixo do seu comentário, que eu cliquei, onde é que eu estava, para voltar, eu estava no meio do livro, então também é bacaninha, para você marcar, o pessoal sempre comenta. É bem legal, a ideia é boa para o pessoal conseguir acompanhar, tem gente que faz isso até com os capítulos, tipo, divide lá o segundo exato, acho muito legal isso. Certinho. E aí vai uma outra dica disso, tudo que a gente está falando, para o pessoal achar também que a gente só está atacando quem está copiando, a ideia, gente, não é atacar quem está copiando, não, deixa quem está copiando lá, que uma hora ele vai desanimar do canal, vai parar de produzir conteúdo, vai achar que é difícil demais e que o YouTube não é para ele. Isso daí a gente não preocupa, não. O intuito do que a gente está falando aqui é para você que quer crescer com essa parada do YouTube, entender, não copie conteúdo, quebre cabeça e faça o seu, porque depois que você aprende, seu conteúdo fica muito mais fácil, tá? Tipo assim, é muito trabalhoso fazer o conteúdo que a gente faz, mas a gente quer crescer com isso, você que quer crescer também com o YouTube, não pode crescer passando uma péssima imagem sua, não pode crescer passando a imagem de, ah, aquele cara dali é o cara que copia, você tem que ser o cara que tem sua identidade, tem seu jeito, deixa as pessoas se apaixonarem por aquilo que você é. Então, quando você faz isso, dessa pegada assim, desse jeito, você cria uma, um grupo de gente que é apaixonada por você de verdade, não por um conteúdo momentâneo que vai te seguir ali por um ano ou até acabar o que ele está entregando e depois vai parar de te seguir, sacou? Você tem que entregar aquilo de acordo com o que você é mesmo, né? Isso aí, a gente não está aqui para atacar ninguém, eu acho que o intuito, acho não, o intuito é ensinar o que a gente já passou, para que as pessoas não errem com essas coisas. Então, a gente é uma prova social de alguns erros que as pessoas cometem e estamos aqui explicando como que funciona para as pessoas não cometerem esses erros, né? E essas dicas valiosas são dicas de curso, É dica de curso, pô. Mas é isso, a gente já partindo para o final aí, que a gente já está chegando a quase uma hora, passou um tempo muito rápido, que massa, legal, Rafael, brigadão, cara, por essa uma hora que a gente passou aí conversando, foi muito produtivo, a gente pôde aprender muito contigo. Gente, o link do canal do Rafael está na descrição desse vídeo, vai lá, clica o primeiro link, você vai clicar, vai conhecer o canal dele e é isso, segue aí para acompanhar os próximos podcasts que vão sair também, é isso, Reinante, a gente se encontra em um próximo vídeo, um próximo podcast, um grande abraço e tchau. 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 Tchau.